Fala, tropa! Quer um petição desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó! Ivral! Primeiro, o cara tá uniformizado, tá jogando no Olympiacos da Grécia, e muito bem por lá, mano. Quero saber como é que tu tá lá na Grécia, mano. Tá maneiro morar lá? Como é que tá a parada? Não, antes de falar da Grécia, primeiro, vocês já deixaram o climazinho aqui bem friozinho, estilo Europa, né? O ar tá descendo aqui, vocês tudo de blusa, mas coisa linda. Vamos que vamos, que agora é esse clima europeu. Mas, irmão, tô muito feliz agora, essa nova conquista na minha vida. Era um sonho que eu tinha desde criança jogar na Europa, e com 30 anos consegui realizar esse sonho. É gratidão demais do que Papai do Céu fez na minha vida. E agora é da sequência, mais dois anos de contrato, tô feliz. Família também super feliz na Grécia. Nos adaptamos muito bem. Então, agora é seguir desfrutando desse futebol europeu. Seu pensamento é continuar na Europa, então, até porque, pô, quando eu postei Rodinei, vai no chá. Pô, pergunta se ele não quer vir pro meu time aqui, pro time tal, time tal, não sei o quê. O cara chegou lá. Porque o cara é o campeão na Copa do Brasil. O cara tem uma memória afetiva muito grande. No Flamengo também, em todos os times brasileiros. Queria saber se seu pensamento é o foco europeu. Com certeza. Eu tenho ainda dois anos de contrato. Creio que não é o momento ainda de pensar em voltar a jogar no Brasil. Joguei minha carreira inteira aqui no Brasil. É um lugar que o futebol é super competitivo. Um futebol muito difícil. Mas, como eu disse, é um sonho que eu tô realizando. Tô apenas há cinco meses na Europa. Então, espero dar sequência por alguns anos lá. E ser feliz também num futebol diferente. Onde era um sonho que eu sempre tive. E agora é desfrutar. E é o que eu tenho feito, desfrutando. Então, vamos ficar quietinho lá. Pra aqueles lados mais um pouco. No que você chega lá, a gente... Como você saiu daqui muito bem, campeão. O que você fez de início lá no Olimpiado, isso aqui tava repercutindo tudo. Então, você chegou, foi mostrando que rapidamente você vira titular e se destaca e tudo mais. O que você considera que facilitou a sua adaptação de cara? O jeito que o time joga? O time se adaptou a você? Atenas, que tem a cara no Rio de Janeiro. É, a qualidade do lugar também, né? O que você considera que foi o principal pra você chegar e jogar de cara? Ah, eu acho que o principal foi, graças a Deus, no começo que eu cheguei no Olimpiados, foi ter um treinador que é o Michel Gonzalez, que foi ídolo do Real Madrid, ganhou também muitos títulos com o Real Madrid, seleção espanhola. Então, a língua principalmente, né? Ter um treinador que falava espanhol ali, logo no meu primeiro... primeiros dias, primeiros meses de Europa, foi essencial. porque se eu chegasse ali com um treinador que... porque eu ia em inglês agora, eu comecei a fazer aula, entender um pouco mais, todos os dias um treinamento é em inglês, então eu comecei a pegar com muita facilidade. Mas eu acho que o que me ajudou na adaptação ser muito rápida e mais fácil foi o treinador. E também tinha o Rames, o Marcelo, que me ajudaram muito no começo. tinha outros jogadores que falavam espanhol, então eu também tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas. Comecei já na resenha, comecei a me enturmar, então foi uma adaptação muito fácil, entendeu? É. Então, acho que mais o treinador mesmo, falar a minha língua foi uma coisa que fez a minha adaptação ser mais rápida. O teu time, que ainda é o Michel, o técnico mudou? Não, mudou. Aí o Michel foi embora. Foram quatro treinadores. É, mudou, mudou. Essa temporada mudou quatro treinadores, mas comigo lá mudou dois, né? Depois foi o José Anigo, que é um francês, que assumiu o time, mas como um auxiliar mesmo. E agora... Vamos esperar pra ver quem será o novo treinador. Porque o primeiro cara tá uniformizado, tá jogando no Olimpiakos da Grécia, e muito bem por lá, mano. Quero saber como é que tu tá lá na Grécia, mano. Tá maneiro morar lá? Como é que tá a parada? Não, antes de falar da Grécia, primeiro vocês já deixaram o climazinho aqui bem friozinho, estilo Europa, né? Porque o ar tá descendo aqui, vocês tudo de blusa, mas coisa linda. Vamos que vamos, que agora é esse clima europeu. Mas, irmão, tô muito feliz agora, essa nova conquista na minha vida. Era um sonho que eu tinha desde criança jogar na Europa, e com 30 anos consegui realizar esse sonho. É gratidão demais o que papai do céu fez na minha vida. E agora é da sequência, mais dois anos de contrato, tô feliz. Família também super feliz na Grécia. Nos adaptamos muito bem. Então agora é seguir desfrutando desse futebol europeu. Seu pensamento é continuar na Europa, então, até porque, pô, quando eu postei Rodinei, vai no chá. Pô, pergunta se ele não quer vir pro meu time aqui, pro time tal, time tal, não sei o quê. O cara chegou lá. Porque o cara é o campeão na Copa do Brasil, o cara tem uma memória afetiva muito grande, no Flamengo também, em todos os times brasileiros. Queria saber se seu pensamento é o foco europeu. Com certeza. Eu tenho ainda dois anos de contrato. Creio que não é o momento ainda de pensar em voltar a jogar no Brasil. Joguei minha carreira inteira aqui no Brasil. É um lugar que o futebol é super competitivo, um futebol muito difícil. Mas, como eu disse, é um sonho que eu tô realizando. Tô apenas há cinco meses na Europa. Então espero dar sequência por alguns anos lá e ser feliz também num futebol diferente, onde era um sonho que eu sempre tive. E agora é desfrutar. E é o que eu tenho feito, desfrutando. Então vamos ficar quietinho lá pra aqueles lados mais um pouco. No que você chega lá, como você saiu daqui muito bem, campeão, o que você fez de início lá no Olimpiago, isso aqui tava repercutindo tudo. Então você chegou, foi mostrando que rapidamente você vira titular e se destaca e tudo mais. o que você considera que facilitou a sua adaptação de cara? O jeito que o time joga? O time se adaptou a você? Atenas, que tem a cara no Rio de Janeiro. A qualidade do lugar também, né? O que você considera que foi o principal pra você chegar e jogar de cara? Ah, eu acho que o principal foi, graças a Deus, no começo que eu cheguei no Olimpiago, foi ter um treinador que é o Michel Gonzalez, que foi ídolo do Real Madrid, ganhou também muitos títulos com o Real Madrid, seleção espanhola. Então, a língua principalmente, né? Ter um treinador que falava espanhol ali logo no meu primeiro, primeiros dias, primeiros meses de Europa, foi essencial. Porque se eu chegasse ali com um treinador que... Porque o inglês agora, eu comecei a fazer aula, entender um pouco mais, todos os dias um treinamento é em inglês. Então, eu comecei a pegar com muita facilidade. Mas eu acho que o que me ajudou na adaptação ser muito rápida e mais fácil, foi o treinador. E também tinha o Rames, o Marcelo, que me ajudaram muito no começo. Tinha outros jogadores que falavam espanhol. Então, eu também tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas. Comecei já na resenha, comecei a me enturmar. Então, foi uma adaptação muito fácil, entendeu? É. Então, acho que mais o treinador mesmo, falar a minha língua foi uma coisa que fez a minha adaptação ser mais rápida. O teu time, que ainda é o Michel, o técnico mudou? Não, mudou. Aí o Michel foi embora. Foram quatro treinadores. É, mudou, mudou. Essa temporada mudou quatro treinadores, mas comigo lá mudou dois, né? Depois foi o José Anigo, que é um francês, que assumiu o time, mas como um auxiliar mesmo. E agora vamos esperar para ver quem será o novo treinador.